Um assassino que foi preso pela morte da adolescente Luana confessou outro crime. Vamos ver o que o Rei de Mar contou agora. Põe no ar. As buscas pelo corpo de Thaís Lara da Silva, que na época do desaparecimento tinha 13 anos, começaram logo cedo. Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e os bombeiros procuraram pelos restos mortais no antigo endereço de Rei de Mar. O homem está preso pelo assassinato de outra jovem, Luana Marcelo, e agora confessou ter matado Thaís em 2019. Depois de quase cinco horas de trabalho, a ossada que pode ser de Thaís foi encontrada. Nós viemos, fizemos todo o trabalho, de fato foi encontrada uma ossada humana e agora nós partimos para as etapas seguintes. Thaís Lara, de 13 anos, desapareceu em agosto de 2019, aqui do Madre Germana 2, em Goiânia. Ela saiu para ir a uma feira e nunca mais foi vista. A Polícia Civil decidiu reabrir as investigações do desaparecimento dela por causa das semelhanças entre o caso da Luana, que também saiu de casa para comprar pão e não voltou mais. Depois de um trabalho exaustivo de investigação, Rei de Mar, que matou a Luana, confessou também a morte de Thaís. Luana Marcelo Alves, de 12 anos, saiu para ir num supermercado perto da casa dela no dia 27 de novembro e não voltou para casa. O corpo da menina foi encontrado três dias depois, no quintal da casa de Rei de Mar Silva Santos. Para a família, uma dor que nunca será superada. É muito triste e até hoje eu nunca esqueci como que aconteceu isso. Não tem nem como, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui com a menina em 2019, hoje que foi achar o caso dela. A avó e a mãe de Thaís, que ainda tinham a esperança de encontrar a garota com vida, acompanharam as buscas de perto. Comprovou, disse que foi ele que fez isso, mas eu quero que ele pague. Ah, mas ele vai pagar. É uma cena triste, é uma cena que emociona toda a comunidade e revolta toda a comunidade. Mas assim, o que nos deixa um pouco mais tranquilos é que esse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, está preso. Não vai fazer isso mais com mais ninguém. A ossada, que pode ser da Thaís, foi encontrada enterrada no quintal dessa casa, onde o Rei de Mar morava. A entrada continua isolada, inclusive tem essa fita, ninguém pode passar do portão para dentro. Isso porque a Polícia Técnico-Científica vai voltar aqui à noite e usar luminol. Essa nova perícia vai ajudar a polícia a desvendar como Thaís foi morta. Foi feita a perícia criminal de local, a qual nós encaminhamos a equipe, tanto de perícia, da divisão de perícias externas, quanto uma unidade especializada na análise de ossos, de odonto legal, a SAFOL, da nossa unidade de medicina legal. E o corpo agora vai justamente para a Polícia Científica para os procedimentos de identificação. Nos próximos dias, uma perícia deve ajudar na identificação e confirmar se o corpo é mesmo da Thaís.